Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, eu quero começar de uma forma diferente, tá? Eu vou responder alguns comentários que deixaram em alguns vídeos, principalmente nos vídeos do edital de notificação, onde muitos segurados têm dúvidas. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu quero desejar pra você um excelente dia, muito abençoado por Deus, com muita paz e saúde pra você e seus familiares, tá? Olha só, a Cecília, ela pergunta o seguinte, se for convocado tem que ir ao posto do INSS, é o representante legal ou beneficiário do BPC Loas? O cartão de receber é do nome do beneficiário do BPC Loas? Responde aí. Bom, Cecília, se você for convocada para comparecer, para cumprir as exigências do INSS, você tem que ir, tanto você como o beneficiário. Muitas pessoas estão sendo convocadas para apresentação de provas e documentos. Enfim, vamos supor, se o cadastro dessa pessoa, onde você representa, for já muito antigo, tem mais de 10, 15 anos, então o INSS está convocando essas pessoas para levar a documentação novamente, tá? Para que ele possa atualizar. Tem convocação para ressarcimento ao erário, que muitas pessoas têm dúvida também do que que é. Pessoal, é quando o INSS acredita que de alguma forma você recebeu os valores de forma indevida, tá? Então, ressarcimento ao erário é onde o INSS pede para que você devolva esses valores, tá? Então, você tem que apresentar as provas que você realmente está recebendo de forma legal esses valores, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Se o INSS acredita que o beneficiário não tem aquela incapacidade, no caso do BPC Loas, não tem aquela incapacidade. Então, você tem que levar as provas documentais, ou seja, laudos, receitas, tudo que você tiver dessa pessoa com deficiência e ali você está provando que você não precisa devolver esse dinheiro ao INSS. Você recebeu de forma justa, legal, tá? Que é um direito seu e do beneficiário. Você conseguiu entender? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu espero ter respondido a dúvida não apenas da Cecília, mas de vários inscritos aqui no canal Programas Sociais, tá? Outra dúvida também, o Celso Martinez, ele pergunta o seguinte. Os aposentados por invalidez com 65 anos estão isentos neste pente fino ou não? Celso, não é pente fino, tá? Esse edital de notificação é como se fosse uma segunda chance que o INSS está dando para vários segurados, tá? Vamos supor assim, o INSS convocou você através daquele extrato onde você recebe o seu pagamento do benefício lá no banco. Só que por algum motivo você não verificou aquilo e não compareceu. Então, o INSS está ali dando mais uma chance, tá? Tem para a perícia médica? Tem, mas são agendamentos que o INSS está fazendo para esses segurados estarem indo até ali. Claro, pessoal, que se você não comparecer, o INSS deixa bem claro nesse edital de convocação que se você não manifestar a sua defesa, as provas, os documentos, enfim, pessoal, se você não tiver interesse, o INSS vai dar continuidade ao processo administrativo, tá? Se ele não tiver a documentação ali que ele está exigindo, o seu benefício pode ser suspenso, sim, os seus pagamentos suspensos, tá? No caso do BPC Luas, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Você entendeu, Celso? Então, não é pente fino, tá? São pessoas onde o INSS já convocou de alguma forma, só que essas pessoas não compareceram por algum motivo, até mesmo por extravio de correspondência, ou porque não chega correio até a localização ali da pessoa, tá? Então, o INSS está fazendo essa publicação em diário oficial, está convocando esses segurados em diário oficial, e eu estou trazendo pra vocês, tá? Pra que vocês saibam que vocês têm que estar indo até ali. Você entendeu, Celso? Deixa aqui nos comentários se ficou claro pra você, tá? Outra pergunta aqui da Vera Lúcia. Vera, de BH Minas Gerais. Eu só não entendi que protocolo é esse. Me responde, Fabiana, por favor. Grata. Vera, é o seguinte, o protocolo, vamos supor, você faz um agendamento no INSS através do site. Ali no site, o INSS disponibiliza um protocolo de atendimento, tá? Então, através desse protocolo é feito um agendamento. Você tem o protocolo toda vez que você entra em contato, primeiramente, com o INSS. Você conseguiu entender? Deixa aqui nos comentários, tá? A Vera continua lá em cima com outra pergunta. Como vejo esta listagem? Bom, isso é uma dúvida de muitas e muitas pessoas. Pessoal, toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal Programas Sociais sobre os editais de notificação, eu deixo o link também na descrição do vídeo, do vídeo do próprio edital, tá? Vamos supor, se for um vídeo do dia 19, tá? 19 de novembro. Então, vai ser o link do edital que foi publicado no dia 19 de novembro, tá? Não vou colocar lá o primeiro link do dia 19 de julho, quando o INSS começou essas convocações. Vocês entenderam? Então, fica ali. Eu coloco assim, link do edital de notificação. Embaixo vai ter um link todo em azul. É só clicar onde está a letrinha azul que você será direcionado para o edital de notificação publicado em diário oficial, tá? Ali é oficial. Basta você estar vendo toda a listagem para você verificar, tá bom? Se seu nome consta lá. Agora, vamos a outra pergunta aqui de outro edital. Deixa eu ver. Gostaria de saber quando acaba esse pente fino. Giane, não é pente fino, tá? Como eu informei já, o INSS está convocando essas pessoas para cumprir as exigências que estão faltando, às vezes, uma documentação, como eu passei para vocês. Às vezes, você está ali na fila de espera para uma perícia médica, para uma avaliação social. Então, o INSS está convocando essas pessoas, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar bem mais claro para vocês. Pessoal, olha só. O INSS também pode estar convocando vocês da seguinte forma. Vamos supor. Um exemplo, tá? Você tinha uma perícia médica no INSS, mas teve aquele período de greve dos peritos. Vocês estão lembrados? Então, muitas pessoas não passaram por perícia médica. E agora, o INSS está fazendo um reagendamento, tá? Para essas pessoas, para esses segurados. Então, se você tem ali uma perícia na qual você não passou, o INSS vai estar agendando para vocês e, provavelmente, publicando em diário oficial, tá? Caso ele não consiga te notificar de outra forma. Vocês entenderam? Você entendeu, Jeane? Deixa aqui nos comentários se ficou claro para você, tá bom? Agora que eu já respondi várias perguntas, várias dúvidas do edital de notificação, vamos dar início aqui ao edital que saiu, que foi publicado em diário oficial pelo INSS no dia 17 de novembro, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, o INSS vem publicando esses editais de notificação desde o dia 19 de julho, tá? Esse edital foi publicado em diário oficial no dia 17 de novembro e vamos às informações. Olha só, conforme o inciso quarto do parágrafo segundo do artigo 69 da lei 8.212 de 91 e artigo 26 da lei 9.784 de 99, ficam notificados os cidadãos abaixo listados por meio deste edital para manifestação e revisão de autotutela administrativa e comparecimento ou representação em data, horário e local abaixo determinados. Faculta-se o prazo legal contado a partir do primeiro dia útil após 15 dias da publicação deste edital para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, interpor recurso ou ressarcir o erário. O acesso aos autos e ou manifestação poderá ser realizado por meio dos canais remotos. Decorrido o prazo legal ou data de convocação, o processo administrativo terá continuidade independentemente do comparecimento ou manifestação do interessado. Primeira exigência do INSS, convocação para comparecimento. Tem o nome do beneficiário, o número do benefício, CPF. O INSS pede para comparecer às 15 horas e 20 minutos do dia 14 de fevereiro de 2023 no INSS, na rua Dom Pedro II, número 152, no centro, Montes Claros, Minas Gerais. Tem o CEP para perícia médica, tá? Então, se você é de Minas Gerais, você tem que dar uma verificada nesse edital de notificação para saber se é você que está sendo convocado, se já tem ali a sua perícia médica agendada pelo INSS, tá? A apresentação de defesa, provas ou documentos. Tem o nome do beneficiário, o número do benefício, CPF, protocolo. Em alguns casos, pessoal, tem representante legal, em outros casos, não tem representante legal, tá? Então, se no seu benefício tem representante legal ou não, é importante que você verifique todas essas notificações, todos esses editais que o INSS vem publicando desde o dia 19 de julho, tá? Outra exigência, interposição de recurso, nome do beneficiário, número do benefício, CPF. Tem representante legal, tem o nome do representante legal e o CPF, tá? A mesma coisa, em alguns casos, tem representante legal, em outros casos, não tem representante legal. Última exigência desse edital de notificação, ressarcimento ao erário, tá, pessoal? Tem o nome do beneficiário, número do benefício, CPF. Nesse caso, também tem representante legal, tem o nome do representante legal, o CPF, tá? É importante, pessoal, que vocês estejam atentos, tá? Muito atentos a esses editais de notificação. Como eu falei pra vocês, esse daqui foi o último edital de notificação que o INSS publicou, tá? Até o momento. Foi do dia 17 de novembro de 2022, tá? Deixa aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, tá bom? É muito importante que você esteja esclarecendo todas as suas dúvidas aqui nos vídeos, deixando os comentários que eu venho respondendo pra vocês, tá bom? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal Programas Sociais, eu já vou te convidar. Faça isso agora e também ative o sininho de notificações, tá? Beijo muito grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.